Pinto Lopes Viagens Damos novos mundos ao seu mundo com viagens em grupo, culturais e de autor. Pinto Lopes Viagens 50 anos de experiência pelos quatro cantos do mundo. Prepare-se para a aventura da sua vida. Visite-nos em pintolopesviagens.com e descubra toda a nossa programação. Este é o som do Três Toques que, além da rádio, também pode acompanhar nas nossas redes sociais ou através do site do Observador. Pergunta do dia. Em que edição do Campeonato do Mundo de Futebol Angola participou? Participou uma única vez. Foi no último. Quando é que foi o último? O último foi em 2022. Não. É o que eu diria. Não, foi antes. Foi este século, porque eu lembro-me... A Carla é uma máquina. Não. Completamente. Mas foi neste século. Este século também já tem... Então vá. Este século. 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. 2018. Não foi no último. Em 2012. Curiosamente, nesse Mundial, ficou no grupo de Portugal. Portanto, houve um Portugal-Angola nesse campeonato do mundo. Ah, então não foi no último. 12. 12. Se não lembrar-me ia do plantel até. Vá. Exato. Paulo, diz. A Carla vai acertar. Portanto, diz a Carla. Não interessa. Carla, vais dizer o quê? Vou dizer 2006. Eu acompanho a Carla. Pronto. O Paulo acompanha a Carla. É de Maria João, 2012. Muito bem. 2006, 2012 não é possível, antes de mais. Pronto. Ah, pois não. Não é. Há um que está errado. Porquê? 6 anos de diferença. Eu posso só saber de futebol, mas múltiplos de 4 ainda... 2012 sem o euro. Mas contar de 4 ainda sei. 14. 14, pronto. Já vi que não foi o meu. Já vi que não foi, porque eu disse 2012. Tu dizes o quê? 6. Tu dizes 2006, não é? A Carla diz 2006. E tu, Paulo? Não, 14, não. Mas a Maria João diz 2006. Não foi tão recente. Eu digo 2010. Não é tão recente. Não é tão recente. 2010. Pronto. Foi a Carla. Mas até que é que fazemos isto? Vá. Entretanto, a revista 442, sabem qual é? 442. 442. 2. Divulgou a lista dos melhores treinadores do mundo. E estão lá 4. 4 portugueses. 4 portugueses. E depois deste 3 toques, vamos todos ficar com um curso daqueles da UEFA, nível 4. Portanto, podemos treinar em clubes. É. É. Eu garanto. Depois passo-vos o certificado. É o equivalente. 4 portugueses nessa lista de 50 melhores treinadores do mundo e só um treina em Portugal. Curiosamente, é o mais bem classificado. Mas, comecemos pelo fim. É uma lista dos 50 melhores treinadores do mundo. O primeiro treinador português surge no 46º lugar. É Paulo Fonseca, que treina atualmente o histórico AC Milan, depois de passagens pelo Shakhtar Donetsk, Roma e Lille. As coisas este ano não começaram bem em Milão, mas parece que agora têm vindo a melhorar. E o trabalho anterior de Paulo Fonseca justifica este lugar, estar entre os 50 melhores do mundo. Em 34º lugar aparece Marco Silva, antigo treinador do Estoril e também do Sporting, que atualmente treina o Fulham, que é beneficiado, claro, por treinar no campeonato mais competitivo do mundo, a Premier League. Bem mais acima, em 22º lugar, está o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira. Os títulos que têm conquistado, num campeonato que acaba por ter menos visibilidade na Europa, catapultaram-no para este lugar de destaque, 22º lugar. Pois é, pois é, mas como dizias há pouco, o treinador português mais bem classificado neste ranking até treina em Portugal, não é? Até treina em Portugal, ladies and gentlemen. Uma excentricidade, não é? É mesmo, porque ocupar um lugar que este treinador ocupa estando a treinar em Portugal... Sim, no 4-4-2. Oh meu Deus. Vocês acham que a minha mesinha de cabeceira tem... Está cheia de edições 4-4-2. E da Dom Balon e da Onze Mundial. Bem, apresento-vos o futuro treinador do Manchester City, Ruben Amorim. Estou a brincar. Calma, calma, Sportingistas, calma. Olha que isso já dá tipo de líquido. São só rumores, calma, calma. Já lá vamos. Para já, o trabalho de Ruben Amorim à frente do Sporting não tem passado despercebido a ninguém. E a prova disso é o 11º lugar que ocupa nesta lista. A 4-4-2 diz que o treinador conseguiu transformar o duopólio da Liga Portuguesa, entre Porto e Benfica, numa competição em que o favorito é o Sporting. Deve-se o sucesso do clube ao treinador ou ao recrutamento? É uma pergunta que a revista faz. Diz-se que aos dois. São dilemas. São dilemas. São bastante. O responsável principal pelo recrutamento, o Guviana, já foi para... Foi? Ainda não foi, mas... Sim, mas há de ir. Já há de ir. Está a caminho de Manchester, portanto, há aqui também essa influência, mas claro, Ruben Amorim é o grande responsável pelas últimas épocas do Sporting. Para finalizar, deixo aqui o pódio desta lista. Em primeiro lugar está Pepe Guardiola, que vai ser substituído por Ruben Amorim. Não vai, não sabemos, ainda não sabemos. Em segundo lugar está Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. E em terceiro lugar, Xabi Alonso, treinador do Bayern Leverkusen. E aqui temos, nos três primeiros, dois espanhóis, mas os nossos portugueses não estão nada mal. Pois não, pois não. E aliás, há outro que não está na lista, mas que tem motivos para sorrir. Tem bastantes motivos para sorrir. É Pedro Gonçalves, selecionador nacional de Angola, treinador português, que já conseguiu garantir o apuramento para a Taça da África das Nações do próximo ano. Disputa-se no final de 2025. E em 2024, neste ano, Angola é a seleção em todo o mundo com mais vitórias. Em 16 jogos oficiais, os palancas negras têm 12 vitórias. Mais uma que o Irão, mais duas que a Espanha, Japão e Jordânia. Nos quatro jogos de apuramento para a Cannes, Angola contabiliza quatro vitórias. Portanto, treinadores portugueses em alta. Quem sabe, se um dia, Pedro Gonçalves não consegue aqui furar esta lista da 4-4-2. Olha, vamos à pergunta do dia, ou entretanto, pensaste por que... Não, pus 2014, acho 2018 muito para cá. Mas eu acho que a Carla vai ganhar, de qualquer forma, diz lá. Em que edição do Campeonato Mundial de Futebol André participou? 2006! Carla Jorge de Carvalho! Carla, eu tenho que ir ao teu histórico do Google. Mas eu estava mesmo... Não vale a pena. Tenho que ir ao histórico do Google da Carla. Foi em 2006. O primeiro jogo... Eu me desatarependi, mas achei que era mais para cá. Não, só partindo uma perda à Carla. O primeiro jogo, duas! De Angola, em Campeonatos do Mundo, foi mesmo contra Portugal. Perdeu 1-0. Depois empatou os outros dois jogos contra o Irão e contra o México. Portanto, até agora, Angola não tem nenhuma vitória no Campeonato do Mundo. Pode ser que se apura para o próximo e pode ser que conquiste aí a primeira vitória. Não brinco mais. Tinha-me arrependido de dizer em 2006. Não me dá as hipóteses a ninguém. A Carla sabe, claro, qual foi o 11 da Angola que entrou em campo. Sai, mas não vou dizer. Não temos tempo. É verdade. Olha, não brinco mais. O Três Toques tem o patrocínio da Pinto Lopes Viagens.